Pessoal, nós estamos aqui na Travessa 3, que dá acesso à Rua Pedro Gualté. O que que acontece? Nós estivemos na Rua Pedro Gualté pra mostrar exatamente a situação da pequena Isabelle de Araújo Firmino e eu conversei até com a sua mãe, que é a Dona Maria Antônia de Araújo, de 37 anos, sobre a situação de saúde da pequena Isabelle. Ela tem problema de pele, tá numa situação difícil e a gente mostrou exatamente a situação deles, né? Porque quando a gente falava numa doença que estava tomando de conta do corpo da pequena Isabelle, a gente viu também que aqui estava precisando de alimentos. Eu vou até mostrar na nossa chegada com cestas dadas pelo povo que acompanha o programa Balanço Geral, que é o Telespectadores, que veio deixar na TV Cidade. Eu vim fazer a entrega aqui e neste momento a gente vai ter acesso pra entrar no novo endereço, que é exatamente aqui na Travessa 3, bairro de Fátima. Tá aqui a pequena Isabelle, a gente vai começar a mostrar. Mostrar a mãe dela aqui, a Dona Maria Antônia de Araújo, como nós falamos, 37 anos. Eu queria saber como é que tá as ajudas. Tem algumas pessoas aqui já vindo ajudar. A gente já trouxe uma cesta básica aqui pra você. Como é que tá sendo? Tá sendo ajudada? Tô, né? Sempre vem umas pessoas me dão ajuda, outros trazem um alimento, trazem um dinheiro. E assim tá indo, né? Com fé em Deus, Deus tá abençoando. Esses pessoal que tão vendo a reportagem tão me ajudando, né? E assim nós estamos indo. Aí tô esperando mais quem puder vir e venha, que me faça uma doação pra essa bichinha, que ela precisa, né? Tocar no coração de quem tá vendo agora. Olha pra essa bichinha, que não é nem pra mim, mas é pra ela, né? Na realidade, o alimento é bem-vindo, mas nós estamos focando também, gente, é a situação da pequena Isabela de Araújo Firmino. Como a gente vai mostrar aqui, o corpo dessa criança, as pernas, a gente dá pra observar os braços, né? Ela tá precisando de um medicamento. A assistente social já esteve por aqui? Eu fui lá sexta-feira, eu falei com a assistente social, ela ficou de mim fazer uma visita, né? Eu tô esperando, vou levar o endereço pra ela. Aí eu tô esperando a visita dela, né? Que até agora não veio. Aqui no momento dói a situação da pequena Isabela e também dói por motivo da fome, né? É, né? Porque realmente, que nem vocês vejam ali, eu cozinho até agora no caivão, né? Aí aqui a mulherzinha, ela não pode sentir cheiro de fumaça. Aí tô bem aqui, o quintalzinho ainda é pequeno. Aí eu tô aqui porque aqui realmente foi o que eu achei assim, pra ficar aqui, né? Alguém pagou aluguel pra você? Pagou, eu fui no centro, aí eu fui lá na rua, tinha caído um dinheirinho dessa menina. Aí graças a Deus eu paguei aqui, duzentos e cinquenta aqui, nesse quartinho aqui, né? Que é só a sala, a cozinha e um quarto. Mas dá pra levar a vida, né? Ah, sim, dá pra levar, graças a Deus, né? Dá pra levar. E qual é o momento de gratidão às pessoas que estão lhe ajudando? Qual é o agradecimento que você tem pra essas pessoas? Olha, eu agradeço muito, muito a cada um deles que vem me ajudar. Que Deus abençoe cada um deles. Que Deus dê muita saúde e zão de vida pra essas pessoas. Eu agradeço no fundo do coração, porque o que a gente passa na reportagem pedindo, que realmente a pessoa precisa, né? E pra quem tem uma bichinha dessa aqui, Deus tá vendo que ela precisa. A gente vê que o pessoal tá sendo generoso. Até quando eu voltei, eu vim aqui a primeira vez, que foi no outro endereço, ali na rua Pedro Gualté, a situação tava mais delicada, porque não tinha nada, não tinha alimentos, até porque a gente via ali no Sembrante também que tinha que pagar exatamente o aluguel. Agora que você tá em novo endereço, alguém lhe ajudou a pagar o aluguel, a gente dá pra perceber que tem tudo pra dar certo, né? Tem sim, graças a Deus, né? E agradeço a vocês também pra ter vindo fazer a reportagem. E graças a Deus a minha tia pagou o aluguel dela, né? Pagou o papel de luz, que Deus é bom. E aqui eu tô nesse novo endereço aqui, graças a Deus. E aí minha tia também lá, nós estávamos numa situação muito ruim, mas Deus foi tão bom que tá melhorando, graças a Deus. Tá ok, então. Tá aqui, gente, a história da Isabela, a gente conversando mais uma vez com a sua mãe. E aqui a gente vê também momento de gratidão, de recolhecimento por parte dessas pessoas que estão sendo ajudadas e agradecendo quem está ajudando, a TV, Cidade e Presidente Doutra. Em nome do Balanço Geral e toda a equipe, agradeço a todos vocês que estão vindo aqui. Agora um novo endereço, na Travessa 3, Bairro de Fátima. Casa Sem Número, essa é a senhora que precisa da nossa ajuda. Com as imagens dela marca Antônio Roque na tela do Balanço Geral. Obrigado. Obrigado.